Olá! No vídeo anterior você pôde entender e compreender algumas das definições e nomenclaturas dos indicadores clássicos de internação. Você entendeu como se calcula uma taxa de ocupação, médica imanência, o que é uma admissão, internação. No vídeo de hoje a gente vai continuar a expor esses indicadores. Vamos tratar em dois vídeos seguintes ainda. O primeiro é tratar o indicador global do HU. E no segundo vamos tratar das especialidades e óbitos. Então vamos lá. Então nós temos aqui na tela do computador a página seguinte do histórico dos leis, da ocupação. Nós temos aqui a disponibilidade da página do lado esquerdo uns indicadores macro, chamando de grandes números, né? São indicadores que são referentes aos períodos de filtros que está disponibilizado aqui. Que está disponibilizado aqui. Do lado direito nós temos a seção gráfica, tá? E aqui em cima, aqueles dois botõezinhos que você pode voltar para o sumário, né? Você clica aqui no indicador global. E o botãozinho aqui verde que é de atualizar ou de dar o reset na página. Então a gente pode aqui no lado de cima filtrar, né? Um período, qualquer que a gente queira analisar. Por exemplo, vou colocar aqui somente 2020, tá? Aqui do lado esquerdo ele atualizou todos para o período 2020 2020 até o momento, tá? Aqui no caso do mês, ele foi, né? Atualizado de janeiro até outubro, que foi 16 de 10, que foi 16 de 10, que é onde eu estou gravando, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então tudo aqui está atualizado para esse período. Caso você queira um mês específico, você vem aqui no filtro e seleciona, por exemplo, setembro. Então no mês de setembro, por exemplo, nós tivemos 419 internações, 419 altas. Temos 205 leis, a capacidade. Temos aqui a informação da taxa de ocupação, disponibilidade em três formas. Opa! Apareceu aqui o izinho. Quando o izinho aparece, você tem que passar o mouse porque ele está querendo te mostrar mais informação. Então vamos lá. A taxa de ocupação é calcular de três formas. A primeira, considera a configuração de todos os leitos, ou seja, a capacidade máxima. A segunda, considera os leitos ativos, né? Ou seja, o indicador oficial da EPSER. Ou seja, o que é um leito ativo, mais uma vez, quando você trabalha só mesmo com aqueles leitos, excluindo os desativados. O que são desativados? São leitos bloqueados com mais do que 30 dias, tá bom? O terceiro, considera somente os leitos funcionais, que são os leitos disponíveis, ou seja, aqueles leitos que estão ocupados ou desocupados. A gente pode chamar esse indicador de produtividade, ou indicador líquido, né? Que ele mostra justamente os indicadores que estão em uso, tá? Desculpa, os leitos que estão em uso. Então aqui, no caso, o indicador oficial seria, no meio de setembro, nós temos quase que 64,97% dos leitos ocupados, que corresponde a quase 65%. E em termos de produtividade, em termos de eficiência, nós teríamos 70% dos leitos, né? Quando a gente desconsidera todos os bloqueados. E aqui nós temos também outros indicadores clássicos, tá? O giro, né? O leito ficou em média, foi utilizado duas vezes, né? Em média, no mês. Aqui o intervalo de substituição, ou seja, da saída do paciente até a entrada do outro, em média, o leito ficou 5,7 dias esperando até a entrada de um outro paciente. Aqui é o tempo médio permanência, que está quase em 9 dias no mês de setembro, tá? Se a gente quiser trabalhar, por exemplo, no final de semana, basta fazer aqui a seleção de sábado e domingo. Para fazer a seleção do sábado e domingo, perceba que você tem quadrados, né? Quando você tem quadrados, você pode fazer múltiplas seleções. Como é que você faz isso? Basta você pressionar a tecla Ctrl do teclado e, pressionando ela, você seleciona os dias que você quer. No caso, estou selecionando aqui no final de semana. No final de semana, né? A minha taxa de ocupação aqui aumentou um pouco, tá? Se você não quiser trabalhar com o final de semana, quiser trabalhar de segunda a sexta-feira, você seleciona tudo, tá? E deseleciona, segurando o Ctrl, os dois dias do final de semana. Tá bom? Também você pode trabalhar aqui com os dias. Para voltar, né? Para voltar ao estágio anterior, né? Ou então, resetar aqui, você seleciona o botãozinho verde que ele reseta tudo. Então, aqui nós temos os gráficos, né? A série histórica dos indicadores aqui, indicadores secundários, né? Indicadores aqui, desculpa, indicadores primários. Aqui tem os derivativos, né? Que você tem aqui a série do número de internações ao longo dos meses. Passando pelo mouse aqui, você tem a informação precisa, pontual do mês específico, tá? Perceba que ele informa aqui, em cada ponto, um indicador correspondente, tá bom? Perceba aqui também que nós temos as linhas vermelhinhas, que são indicadores derivativos, né? São indicadores que são derivados dos primários, né? Por exemplo, tá? Acho que o passando, ele é a relação entre o paciente dia e o leito dia, tá? Então, por isso que ele fica vermelhinho aqui, tá? Todos eles que são vermelhinhos aqui, é porque são derivativos. E essas bordas, como eu tinha falado anteriormente para vocês, é porque você pode descer o indicador ao nível de dia. Como é que você faria isso? Perceba que quando você passa pelo gráfico, aparece aqui, ó, essas setas, tá? Aí você clica nessa última setinha aqui, que ele vai descer a informação para o nível diário de internação, tá bom? Mais precisamente, para ficar mais fácil a atualização, você seleciona aqui um período, digamos, setembro, e você vai verificar aqui, ó, como é que foi diariamente as internações. Perceba que nessas quedas é justamente um período, né, de final de semana, né? E aqui, olha, sobe a semana, desce para a semana, sobe a semana, desce para a semana, tá bom? Então, como você selecionou aqui o nível diário, você pode também fazer com as altas, ó, selecionar aqui, e você desce como é que foi as altas. Outra aqui, vamos pegar aqui a taxa de mortalidade, se você quiser descer aqui a taxa de mortalidade diária, ó, nesse dia aqui a gente teve uma taxa de mortalidade de 33%, ou seja, daqueles pacientes que saíram naquele dia, um terço, infelizmente, foram a óbito. E aqui a taxa de ocupação também, você consegue ver aqui no aspecto diário do mês, tá bom? Bom, perceba aqui, ó, que o intervalo de substituição não está vermelhinho, né, e nem o leito. Então, mais uma vez, com base aqui na nota, ó, nos gráficos que possuem a borda vermelha, podem ser acessados em nível diário de formação. Para isso, clica nas setas duplas para baixo, tá bom? Essa seta, a última seta aqui que eu estou mostrando, tá bom? Então, para voltar, você clica aqui e ele volta, tá? Perceba aqui, vou deixar selecionado aqui o mês de setembro, só para mostrar o que vai acontecer na próxima página. Na próxima página, perceba que ele ficou filtrado também no mês de setembro. E você tem aqui a matriz, vou resetar, para ficar mais fácil a visualização. Você tem a matriz de indicadores, né, segundo o mês e ano, como está selecionado aqui o ano, 2019 e 2020. E você tem nas colunas os indicadores, né, e nas linhas os números, tá? Perceba aqui que eu coloquei duas notas, tá? Mais uma vez, giro e rotatividade, tempo de permanência e intervalo de substituição, somente poderão ser analisados no nível de ano e mês. Então, o nível diário ou dia da semana não poderão ser obtidos, tá? E a nota 2, a gente pode exportar essa matriz, né, essa tabela para uma página do Excel. Como é que se feria isso? Para exportar a planilha, clica no botão direito, no último número da linha, com o cruzamento da coluna, da última coluna, tá bom? Última coluna, que fica mais fácil. Selecione, copiar, depois colar a seleção, por fim, colo no Excel. Vamos aqui selecionar um mês específico, setembro, digamos que você queira, desculpa, vamos selecionar aqui o mês de 2020, tá bom? Digamos que você queira colocar no relatório, relatório para gestão, quantas internações, né, o hospital teve nesse período, tá? Para isso, a gente faz o seguinte, arrasta aqui o cursor para a direita, na última linha, na última coluna, clica com o mouse direito, em copiar, copiar, seleção. Você seleciona, copiar, seleção, abre o Excel, tá? Abre o Excel e, com o mouse direito, cola ou CTRL V no teclado, pronto. Então, aqui você já tem a manipulação, você pode deletar, você pode colocar uma cor, você pode aí fazer o tratamento para o teu relatório, tá bom? Mais uma vez, perceba quando a gente passa aqui sobre o mouse, sobre a planilha, sobre a matriz, aparece aqui as setas que você pode explorar mais detalhes a um nível hierárquico, tá, diário, tá bom? Se você selecionar aqui, ó, ele vai descer a informação para o nível diário naquele meio específico, tá bom? Mais uma vez, esse caso aqui, tempo de permanência, giro, intervalo de substituição, não deve ser tratado, por mais que está sendo disponibilizado aqui, então, olha o tempo disponibilizado, o giro já está dando justamente o aviso aqui que não dá para calcular e o intervalo. Um momento posterior a gente vai consertar aqui que não deve ser disponibilizado no nível diário, mas isso aqui no nível diário não deve ser analisado, só mesmo no nível mensal para esses três indicadores, tá bom? Mais uma vez, eu reforço. Então, como a gente acabou de tratar aqui, se você quiser tratar de um mês específico, você seleciona aqui, caso de setembro, ele vai selecionar só mesmo setembro, tá? Naquele mês, desculpa, naquele mês, no nível diário, por exemplo, no mês de 7 de setembro, nós tivemos 12 internações, tá? Três altas, tivemos nenhum óbito no dia de 7 de setembro, nossa taxa de ocupação estava em 70%, o oficial, mas em termos de disponibilidade nós estávamos quase 65%, taxa de mortalidade, não tivemos mortalidade naquele dia e os outros indicadores não podemos analisar porque, como falei mais uma vez, o nível diário não está correto, tá bom? Para voltar, você pode subir aqui, que ele volta, o nível para o mês, ou se você quiser filtrar aqui, eu estou limpar, tem uma borrachinha aqui, você clica na borrachinha, você limpa a seleção e mostra novamente o mês, os meses para aquele ano específico. Se você quiser limpar todo o filtro, tá? Você clica no verdezinho que ele limpa tudo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai tratar das especialidades e concluir esse vídeo, tá bom? Um abraço!